Se vocês me conhecem de algum lugar, Instagram, TikTok ou até mesmo aqui do YouTube, vocês sabem que eu amo ler, é uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida. E nesse vídeo eu vim fazer essa coisa, que é ler por 24 horas. Eu já postei outro vídeo desse aqui no canal e deu muito certo, vocês amaram, sem pedem pra eu trazer mais. Então cá estou eu com outro vídeo de lendo por 24 horas, então eu vou usar um cronômetro pra cronometrar 24 horas de leitura. E é óbvio que eu vou pausar pra dormir, pra comer, pra tomar banho, essas coisas básicas assim da vida, mas fora isso eu vou estar lendo, que eu espero muito que vocês gostem. Então bora lá pro vídeo. Começando mais um vídeo de lendo por 24 horas, eu espero que vocês gostem também, porque vocês me pediram muito. Depois do último vídeo que eu postei, ele já tá com mais de 100 mil visualizações e vocês viram me pedindo em todos os vídeos que eu posto pra eu trazer mais, então cá estou eu. Vou ler por 24 horas e agora eu vou pegar os livros pra começar a ler, porque eu já vou agora. Temos aqui três livros e provavelmente um quarto, mas esse eu só vou ler um pouquinho. O primeiro que eu vou ler vai ser esse The Fine Print, da Lauren Asher, porque eu comecei esse livro, eu tô achando ele bem legal, ele é um romance entre um diretor de um parque de diversões e uma menina que trabalha nesse parque de diversões. E foi muito legal dar essa vibe toda de Disney, sabe? É isso, eu vou continuar lendo ele. Então eu já tô aqui sentadinha na minha cama, esse daqui é o timer. Vou apertar aqui em iniciar quando eu começar a ler e como eu disse, o livro que eu vou começar é The Fine Print, que eu já tô na página 83. É isso, eu vou começar a ler e como vocês sabem, eu sempre anoto em livro, eu faço anotações anotórias do livro, tipo quizadas ou se não, xinga algum personagem. Sempre, sempre acontece. E eu também uso esses postes aqui com ele de lombadas. Você quebrar a lombada de um livro é tipo top coisas mais satisfatórias. E a hora que ele fica bom pra ler, fica todo abertão assim e fica muito melhor. E nem estraga, gente, fica bonitinho aqui. E é meu livro mesmo, então é, galera. Ok, aqui tá o timer, eu vou colocar pra iniciar. Gente, eu simplesmente amo o jeito que esse casal conversa, o jeito que eles discutem. É um entretenimento muito bom. Agora, vamos aqui pausar o timer. Tá uma hora e quatro minutos, mais ou menos. E eu consegui ler nessa uma hora e quatro minutos, trinta e poucas páginas. Eu tô então na página 116. E, gente, eu tô amando esse casal, eles são muito... É o clássico Sunshine and Grumpy. Ele é todo rabugento, ele não gosta de coisas felizes. Tem uma parte do livro, inclusive, que eu achei muito engraçado, que ela fez ele sorrir uma vez. E ele falou assim... Pela primeira vez, em longo tempo, um sorriso se espalha pelo meu rosto, antes de eu ter a oportunidade de matar ele. E ele é descrito no livro como... The Dreamer Who Stopped Dreaming. É o sonhador que parou de sonhar. Eu vou continuar aqui, mas eu só queria parar nessa primeira uma hora pra mostrar pra vocês. Um minuto de apreciação ao Carl, que na página 159 eu descobri que ele joga hockey no capitão do time. E, gente, eu quero o meu livro do Carl. Aqui na contadora vocês vão conseguir ver o tempo aqui do lado. E eu vou retomar. Deu agora 5 horas e 52 minutos. Eu vou parar aqui. E agora vai dar 9 horas da noite. E eu ainda não jantei, porque eu fiquei lendo. Mas eu já vou lá jantar. E eu tô na página 150. E eu já terminei de jantar. São 21h51. E eu vou continuar a ler. E aí eu comecei a ler. Enquanto eu arrumava minha cama, porque, né, já tava bem de noite. Eu precisava arrumar minha cama, mas também precisava de ler. E aí a gente faz o combo dos dois. Página 302. E agora eu vou tomar banho. Foram 7 horas e meia. Yeah. Agora são 1h27, porque eu parei pra tomar banho. E agora eu estou de banho tomado. Eu vou ler mais pinto no canal. E tomar a juventura. E aí amanhã cedo eu acordo, termino esse livro. Parou, parou. Alerta de spoiler. Pulou pra esse segundo aqui, se você não quiser ouvir spoiler. Mas ele basicamente levou ela pra Nova York. Pra escritório favorito dela assinar os livros dela. Meu Deus. O que é isso? O Rowan, do nada, ele elevou o padrão. Ele tem 28 casas. 28 casas. Como que alguém usa o de 8 casas? Eu vou parar aqui na página 322. 7,59. Vou dormir. Agora já são 12 horas da manhã. E é isso. E outro dia. Eu vou continuar até iniciar. Página 430. E aqui fala The End. Como se o livro tivesse acabado. Mas tem o Extended at Logo aqui. E eu vou ler ele agora. Eu vou ler ele agora. La, 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 la. I'm hoping that you stay... Oh, eu acabei o livro. 11 horas e 2 minutos pra ler esse livro. La, la, la. Então eu acabei do Fine Prank com 11 horas e 2 minutos de leitura. A nota que eu vou dar pra ele vai ser 3,5. Mas, tipo, não é porque ele é ruim. Longe disso. Essa nota, ela tá incrível pra livro de romance. Porque eu, normalmente, o máximo que eu dou pra livro só tem romance no livro é 3,5. Porque, como eu já falei várias vezes, eu gosto mais de livros onde romance ele é o subplode e não o mais importante do livro. Mas não tem nada de errado com esse livro. E eu vou estar, com certeza, lendo os outros livros da série. Eu traquei a roupa aqui bem rapidinho. Não sei porquê, mas eu quis trocar, colocar essa blusa de girassóis. Então eu decidi que eu vou ler as notagens de ser invisível. Agora, antes de eu começar ele, eu vou ler algumas páginas de hábitos atômicos. E depois eu vou começar o livro. E pra ler esse livro, como ele é mais de conhecimento e tals, eu vou usar a marca textos. Meu lápis pra escrever nele, algumas coisinhas que eu quiser escrever. E também os post-its aqui. Iniciar. Já se passaram 11 horas e 29 minutos. 10 páginas deste livro. Eu realmente quero que o conhecimento desse livro entre dentro do meu cérebro. Terceiro livro. Vontagem de ser invisível. Eu tô aqui na página 54. Tô amando a escrita. Esse tipo de escrita, um dia meio que um diário, ele tá te contando. Como se você fosse amigo dele. Fica muito mais, tipo, interessante. Meia-noite e 19. Não sei se eu acabo hoje, falta isso daqui ainda. Tipo, menos de 80 páginas, mas falta. Agora são 1 e 42 da manhã. Eu já li por 18 horas e 20 minutos. Tô na página 258. Eu tô gostando muito do livro. Eu li por 18 horas, no total, em 2 dias. Isso é, tipo, muito. Mas eu vou continuar lendo aqui. E aí estão cenas de eu lendo as últimas páginas do livro até eu começar a chorar. Gente, esse livro me deixou muito emotiva. O último livro que tinha me deixado tão emotivo assim foi A Culpa das Estrelas, de John Green. Eu lembro que eu fiquei chorando o dia inteiro. E realmente esse livro, ele traz de uma forma tantos ensinamentos e tantas coisas. Importante, sabe? Recomendo todo mundo a ler. Eu acabo de acabar esse livro, tipo, literalmente agora. 19 horas e 5 minutos. Eu não tô. E agora eu desidratei, galerinha. E aí, Kai Suel, que eu me recompus pra falar sobre ele pra vocês. Dei a nota de 4,5. E eu simplesmente amei. Eu acho que todas deveriam ler esse livro. E esse tipo de escrita, onde meio que o narrador, que é o principal, ele realmente fala com você no decorrer do livro. Não sei, me deixou muito emotiva. E eu tava chorando muito com esse livro. Eu amo como esse livro é de um adolescente que basicamente não sabe o que tá fazendo da vida. Eu gostei muito porque ele não tem meio que um ponto final. Ele não tem um lugar pra você chegar. Não é que nem um livro de mistério, onde, por exemplo, o final vai ser você descobrindo o mistério. Ou um livro de romance, onde o final vai ser o casal ficar junto. Não. Ele é um livro sobre a história do menino chamado Charlie. Durante a adolescência dele. Gente, sério. Recomendo vocês lerem. Muito bom. Chorei muito. E é isso. Próximo livro que eu vou ler. Jack Estripador, Raço de Sangue. E estes são os post-its que eu vou usar. O livro é absolutamente perfeito. Tem um monte de desenho lindo. E aqui começa o livro. Esse livro tem tanto uma vibe de que eu vou, tipo, amar. E, gente, a minha maior decepção de todas. Estou aqui de novo pra terminar de ler. E o cronômetro que eu estava usando, eu não saí da página. Eu não fiz nada. Mas ele voltou ao zero. Eu não sei porquê. Mas eu lembro que... Tá até aí no vídeo que eu parei com 19 horas. Então, se eu preciso ler por 24 horas, eu tenho que ler por mais 5 horas. E contar elas aqui. Mas, mano, eu queria tanto que chegasse às 24. Tipo, aqui. Eu vou chorar. Porque é ódio. Eu vou iniciar. O livro, ele tem romance. E eu acho que eu acabei de conhecer o cara. Que ele se chama Thomas. Eu já estou gostando dele. É um típico bonito, arrogante. Tu sabe que é bonito. Eu amo, tipo, conversas nos livros entre pessoas inteligentes. Os desenhos nesse livro, de série, é cada um mais lindo que o outro. Esta frase aqui. Somente pra fazer vocês ficarem com vontade de ler esse livro. Porque Thomas Croswell. Que homem. Já se passaram aqui. 4 horas e 28 minutos. Vou pausar aqui. E agora que eu cheguei na página 105 do livro. Estamos aqui no próximo dia. Porque ontem eu estava com muito sono. Pra poder terminar de ler os 30 minutos que faltavam. Então, a gente vai pegar aqui. Hábitos Atômicos. E eu vou continuar a ler. Pra gente finalmente acabar essas 24 horas de leitura. E eu iniciar. E agora que eu vou ler. Olha o tanto que tá bonitinho aqui. As minhas anotações. São de coisinhas diferentes. E eu escrevo aqui também o que eu acho mais importante. E eu tenho o meu color code. Gente, tá tão lindo. Faltam 4 minutos. Então, eu vou ler mais essa página aqui. Deu 5 horas e 1 minuto. Então, eu vou parar finalmente. Cheguei em 24 horas. Eu vou só terminar de ler esse capítulo aqui. E eu volto pra falar com vocês. Porque eu não gosto de parar, tipo, no meio do capítulo. Eu acho muito estranho. Eu não sei vocês. Mais uma vez. 24 horas lendo. Amém. Foram esse daqui. Hábitos Atômicos. Que eu li. 22 páginas. Eu nunca li um livro que fosse realmente, tipo, de crescimento pessoal. Esse é o primeiro. E eu tô gostando muito. O jeito que o autor escreve. O jeito que ele fala. Eu entendo no meu cérebro. Fine Print. Que eu já tinha lido as primeiras 83 páginas. E o livro tem 434 páginas. Então, no total, eu li 351 páginas. Eu já falei pra vocês, né? Todas as minhas opiniões sobre ele. Que eu gostei bastante. Mas que não faz o estilo de leitura. As vantagens de ser invisível. Que vocês viram que eu chorei. Gente, sério. Esse livro me fez derramar um rio de lágrimas. Fazia um tempão que eu não chorava com o livro. Tem 286 páginas. Jack Estripador. Rastro de Sangue. Que eu li até a página 105. E tipo, eu estou apaixonada. Com tudo. Os personagens. A trama da história. Onde se passa a história. Que é na Londres Vitoriana. E em 24 horas. Eu acabei de fazer as contas aqui. Eu li 764 páginas. O que eu achei que foi um número muito bom. É a mesma coisa que eu consegui. Num vídeo antigo que eu tinha feito também. De lendo por 24 horas. Que vocês amaram. Sim, eu com certeza vou estar fazendo mais lendo por 24 horas. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Porque eu amei gravar ele pra vocês. Aqui tem todos os livros. E é isso. Beijos e tchau.